Olá, bom dia pra você. Presidente Jair Bolsonaro participa das comemorações do Dia da Padroeira do Brasil no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, interior de São Paulo. Saúde do Trabalhador, ferramenta ajuda na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e também na criação de políticas públicas para melhorar o ambiente de trabalho. E na série O Futuro da Energia, vamos conhecer iniciativas do Governo Federal que conservam nascentes para aumentar a segurança hídrica do país. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou um balanço das denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Só neste ano foram registrados mais de 119 mil casos no país. Para combater esse tipo de crime e principalmente atender as vítimas, o Governo Federal vem fazendo parcerias e equipando os conselhos tutelares. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, Renato. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, esses dados são do DISC-100 e foram registrados em todo o país no período de janeiro a setembro do ano passado deste ano. Aliás, órgão ouvidoria que é ligada ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. E esse dado aí de quase 120 mil denúncias ainda é maior, caiu aliás em relação ao ano passado quando foram contabilizadas naquela oportunidade 153 mil denúncias. E o Governo Federal tem feito parcerias para reduzir esse número. Uma das frentes, Renata, é a equipagem dos conselhos tutelares com a entrega de veículos e também a capacitação dos profissionais que atuam nesses órgãos. E em maio deste ano, o Governo Federal instituiu o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Crianças e Adolescentes com o objetivo de combater, de garantir os direitos humanos deste público. E quanto ao DISC-100, lembrando que ele é um serviço gratuito, que funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, toda a sociedade, especialmente as representações de trabalhadores e empregadores, já tem acesso a uma ferramenta que vai auxiliar na prevenção de acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. O sistema ainda vai possibilitar reunir dados para a adoção de medidas de prevenção e políticas públicas relacionadas a esse assunto. O novo painel fornece dados sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais reunidos desde 2014 e pode ajudar na prevenção de acidentes de trabalho. Essa nova ferramenta vai possibilitar que o setor produtivo, que as organizações trabalhadores se organizem, identifiquem qual é o perfil do acidente que tem acontecido no seu setor, na sua atividade, propiciando que setor produtivo, governo e trabalhadores trabalhem conjuntamente, trabalhem proativamente na construção de soluções preventivas. Os dados estão distribuídos em cinco sessões. Evolução, atividades econômicas, regiões, perfil acidentário e ocupações. O usuário pode filtrar as informações de diversas maneiras, como, por exemplo, por ocorrência de óbito, município onde aconteceu, tempo de duração do tratamento ou se o acidente gerou ou não afastamento do trabalho. Sabemos que o ambiente de trabalho segura há um direito de trabalhadores, tem reflexos na produtividade das empresas e no desenvolvimento das economias e, portanto, é algo de ganho inestimável para a sociedade. Além dos dados de acidentes de trabalho, a ferramenta traz informações sobre a inclusão de pessoas com deficiência e o combate ao trabalho, análogo à escravidão. O endereço para acessar a página é este que aparece aí na sua tela. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara um novo cadastro nacional para o registro de agricultores familiares. O sistema deve entrar em operação no fim do ano e vai substituir o atual de forma gradativa. O cadastro será uma espécie de carteira de identidade do agricultor familiar brasileiro e vai facilitar o acesso às políticas públicas do governo federal. Uma dessas ações é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que compra a produção de pequenos agricultores e distribui para pessoas em situação de insegurança alimentar. O agricultor familiar, o Elton, conta com esse incentivo do governo para continuar produzindo. Tem ajudado bastante o pequeno produtor a comercializar o seu produto. A principal vantagem do Cadastro Nacional de Agricultores Familiares em relação à atual declaração de aptidão ao Pronaf é que ele vai permitir cadastramento de toda a unidade familiar. Vamos aproveitar para qualificar a unidade familiar e permitir o acesso a todas as políticas públicas do governo federal, como o Pronaf, o Pronamp, o PAA e assim por diante. O lançamento do novo cadastro e o início da transição estão previstos para o mês de dezembro. A mudança será gradual e vai ocorrer em um prazo de dois anos. Até lá, a declaração de aptidão ao Pronaf continua valendo para identificar os agricultores familiares e suas cooperativas. À medida que elas forem tendo o seu vencimento, será emitido então um novo documento que será a CAF. Então não há necessidade de procurar para substituir a DAP. Espere ela vencer e será emitido um novo documento. Com o envio ao Congresso Nacional de uma medida provisória em agosto, o nome do Programa de Aquisição de Alimentos foi alterado para Alimenta Brasil. O uso de drones em atividades agropecuárias foi regulamentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A portaria traz regras para esta tecnologia na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes no campo. Os drones, cada vez mais, vêm sendo utilizados nas atividades agropecuárias, na aplicação de agrotóxicos e fertilizantes. E para adequar as regras ao uso desta tecnologia, que se difere das aeronaves tripuladas, o governo federal publicou recentemente uma portaria. Ela determina, por exemplo, que o operador do drone deve ser maior de 18 anos de idade, ter registro no Ministério da Agricultura e curso específico. Em determinados casos, será exigido o responsável técnico para coordenar as atividades. O equipamento deverá estar devidamente regularizado junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Outra exigência é que a equipe de campo utilize todos os equipamentos de proteção individual necessários. E as atividades realizadas deverão ser consolidadas em relatório mensal disponibilizado ao Ministério da Agricultura. Pelas novas regras, não será permitida a aplicação aérea de agrotóxicos em áreas situadas a uma distância mínima de 20 metros de povoações, cidades, vilas, bairros, moradias isoladas, agrupamentos de animais, mananciais de captação de água, reservas legais e áreas de preservação permanente. Essa norma vai trazer a segurança jurídica necessária para que esses profissionais possam atuar e com esse uso responsável da tecnologia, a gente espera que haja uma expansão segura da tecnologia no nosso país. Os drones de pulverização são maiores, medem cerca de 2 metros e têm capacidade para transportar de 25 a 40 quilos de agrotóxicos. Eduardo, dono de uma empresa de São Paulo que faz pulverização agrícola em canaviais, fala sobre as vantagens da regulamentação do uso de drones em atividades agropecuárias. Hoje, uma empresa que presta serviço no Rio Grande do Sul e uma empresa que vai prestar serviço em Rondônia, com a liberação da portaria do Mapa, nós temos o mesmo padrão a ser seguido. Hoje na série O Futuro da Energia, vamos até o município de Cento Sé, na Bahia, para conhecer iniciativas do governo federal para aumentar a segurança hídrica do país por meio da proteção de nascentes e dos cursos d'água. No meio de uma região quente e seca, em pleno sertão nordestino, surge uma espécie de oásis. A água cristalina que brota na Caatinga não é uma miragem, mas sim o resultado do reflorestamento realizado em uma das nascentes do Rio São Francisco, na comunidade rural de Brejo da Brásida, no município baiano de Cento Sé. Nesse local, a primeira parte do trabalho já foi concluída. A nascente do Rio está desobstruída e aqui ao lado foi colocada uma barreira de pedras para impedir o assoreamento e bastou o homem ajudar um pouquinho para a natureza dar as suas primeiras respostas. A terra, abaixando aqui, já está bem úmida e as primeiras plantas aquáticas começam a brotar. Sem essa vegetação, sem essa cobertura vegetal, o ciclo hidrológico não se fecha. O resultado é que vai depauperando os níveis de água em todos os aquíferos, por volta não só da região, como em todas as localidades que ele influencia direta e indiretamente. O reflorestamento no Brejo da Brásida faz parte do projeto Águas Brasileiras, criado pelo governo federal numa parceria de cinco ministérios. O programa beneficia 26 iniciativas em 10 estados. O objetivo é plantar 100 milhões de árvores nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Itacoari. Nós temos um claro compromisso de tratarmos a infraestrutura, o desenvolvimento produtivo e a preservação do meio ambiente como um legado para essa e para as futuras gerações. A preservação das nascentes também ajuda a aumentar o volume de água dos rios. No caso do São Francisco, a água que fica armazenada na barragem de Sobradinho, no extremo norte da Bahia, serve para abastecer oito hidrelétricas, que geram energia para todo o país. O Ministério da Agricultura também vem atuando para melhorar os recursos hídricos. O programa Águas do Agro pretende promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, com aplicação de tecnologias e práticas de conservação de solo e da água. Para o produtor rural, é muito importante que aumente essa disponibilidade hídrica. A água e o solo são elementos, são recursos naturais chaves para a gente aumentar a nossa produtividade, para a gente aumentar a nossa produção total de alimentos. No dia da Padroeira do Brasil, 100 mil fiéis foram ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma das missas. Domingos é um dos fiéis que fazem questão de vir como Romeiro ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Este ano, ele completou 50 caminhadas de mais de 100 quilômetros. Enquanto Deus me dá força, Nossa Senhora, saúde, eu estou aqui. Não tem chuva, não tem frio, não tem nada. Já perfeito de tempestade, perfeito de tudo. Ao longo do dia, foram realizadas 14 missas na cidade de Aparecida, onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A tradicional missa das duas da tarde contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que fez a primeira leitura. Ao final da missa, o presidente participou da consagração à Nossa Senhora Aparecida. E vamos rezar, consagrando o Brasil, a nossa pátria, cada um de nós. Neste ano, as celebrações foram acompanhadas de forma presencial pelos fiéis, mas seguindo protocolos de segurança, como distanciamento e uso de máscara. Aparecida recebeu cerca de 100 mil pessoas, um número ainda baixo se comparado ao período pré-pandemia, quando cerca de 170 mil fiéis visitavam a Basílica no dia da padroeira. Mesmo assim, já significa uma retomada do público ao Santuário de Aparecida. E agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro estará em Miracatu, também interior de São Paulo, na entrega de títulos de propriedade rural definitivos e provisórios para famílias assentadas de todo o Estado. Ainda estarão presentes a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho. Na cerimônia, será anunciado investimento de quase 9 milhões de reais para a construção de 258 casas em assentamentos da Reforma Agrária no Estado de São Paulo. A gente vai mostrar ao vivo para você. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.